Oi, minhas estrelinhas, bom dia, meus amores. Estrelaiada maravilhosa. Eu precisei tirar o som desse vídeo e cortar a minha voz agora. Aqui o Jean e o Victor estavam ensaiando e eu queria tanto poder mostrar a música que ele estava cantando, mas porque ficou tão linda, mas a gente não pode. Aqui, olha, gente, é a potência do som deles. Aqui em cima é a mesa. Aí peguei o Victor um pouco sem camisa, mas o violão tá atrapalhando um pouquinho, acho que não vai ter problema, né? E eles fazem assim, um canta, o outro fica ouvindo, corrige, depois os dois cantam junto. É muito legal e a amizade desses meninos, gente. É a coisa mais linda do mundo. Esse é o Jean, meu neto do coração, olha que fofo. Um fofo, gente. Bom, aqui eu emendei, era um sábado. Não, aqui era um dia, gente, que eu tinha ido pra cidade vender. Mesmo assim, eu tive força de chegar e arrumar essa bagunça. Então, eu comecei, olha, lavando muita roupa, muita roupa mesmo que tinha. E organizando tudo. Claro que eu vou cortar esse vídeo aqui, porque ele tá com 52 minutos. Então, vocês não vão me aguentar todo esse tempo, né, gente? Quando eu gravo que os meninos estão aqui, eu tenho que fazer isso, porque senão aparece a música deles. E o YouTube não perdoa, né? Aí, gente, tava tanto calor, tanto calor, que eu até enrolei minha blusa, tá vendo? Tá aparecendo minha barrigona aí, ó. Aqui eu tô mostrando a cozinha, mas não tá tão desorganizada. Aí eu tô mostrando na roupa aíada. Aí eu limpei a cozinha e talvez eu já tivesse até limpado, por isso que não tá tão bagunçaiada. Gente, que calor! Tava insuportável esse dia. Meu pai do céu! E aí, olha, gente, tô lavando roupa e arrumando as bagunças, né? Porque bagunça aqui em casa é incrível. Quando vocês falam, assim, que eles são meio relaxados, que eles não colaboram. Gente, eu não tenho nem o que falar, porque eles não colaboram mesmo. Sabe quando pega uma coisa no lugar, usa e não põe no mesmo lugar? Pega toalha, eu peço pra não deixar a toalha no banheiro, pra não ficar com cheiro forte. Peço pra estender. Eu vivo lavando toalha, assim, usou dois dias, já tem que lavar, por causa do cheiro que fica. E aí não adianta, tem que lavar, né? Não suporto toalha com cheiro forte, sabe? Não gosto mesmo. Então, eu fico lavando. E é isso, né, gente? Um pouco eu tô lavando ali, porque assim, gente, eu não ponho na máquina. Eu ponho na máquina só as escuras, as que tá limpinhas, assim, geralmente as do Vitor, né? E eu coloco ali as escuras, que não tão muito suja, lavo na máquina, tudo certinho. Enquanto isso, eu vou lavando as outras no tanquinho. Sabe aquelas roupas mais sujas, que às vezes a máquina nem limpa? Então, eu bato no tanquinho, às vezes eu bato até mais que uma vez, depois eu tiro do tanquinho e ponho na máquina, naquele coisinho rápido, pra dar outra lavadinha, pra ficar bem limpinho, sabe? Quando eu tenho amaciante, eu ainda não importo. Eu coloco amaciante e só enxago. Mas, quando não tem, então eu faço isso daí. E antes, gente, eu usava muito sabão em pó. Hoje, eu tenho uma medida e eu uso muito pouco, que é o vídeo que eu ainda vou fazer pra vocês, como eu vivia antes, como eu vivo agora. Vou dar um pause aqui, que senão, vocês não vão aguentar, né? E vamos nós, catando as bagunças. Eu vi que eu peguei uma calça do mozinho e coloquei ali no muro mesmo, pra ir secando. Cândida. E vamos limpar essa roupa errada encardida, Senhor Jesus. Jesus. É... A vida de dona de casa é essa, né, gente? Não adianta. Não adianta. Então, gente, olha o que eu vou mostrar aí pra vocês. Olha, quero ver quem vai deixar nos comentários, se sabe o que é isso aí. Quero ver, depois eu vou fazer um vídeo falando pra vocês, tá? Então, vamos ver. Bom, gente, mostrando esse negócio aí, agora eu tenho certeza. Esse dia foi o dia da semana passada que eu saí pra vender. Foi, acho que, quinta-feira. Eu vendi tudo, sim. Vendi rápido, ou seja, eu não levei muita coisa. Chegamos aqui, era uma e meia, duas horas. Tive que passar em alguns lugares. Mas, graças a Deus, eu não cheguei cansada, igual geralmente eu chego os outros dias. Então, eu quis arrumar, quis limpar. Eu lavei o banheiro, arrumei a cozinha, limpei tudinho pra lá, sabe? Ficou bem limpinho mesmo, bem limpinho mesmo. Vocês podem ver que aí já deu uma boa melhorada. Jean veio aqui de cima testar o microfone sem fio que eles compraram. Aí eu dei uma boa varrida. Varre tudo. E aí, eu creio que, eu não tô muito lembrada, mas eu acho que eu lavei. Vamos ver se eu lavei. Vamos ver. Faz dias que eu gravei esse vídeo, gente, aí eu não tinha jeito de pôr a voz. Porque esses meninos amanhecem cantando e deitam cantando e ensaiam, ensaiam, ensaiam. Aí fica difícil, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E como vocês viram aí, ó, ficou tudo limpinho, arrumadinho, banheiro, tudo... Bom dia de novo, estrelinhas! Bom dia de novo, estrelinhas! Então, gente, esse vídeo, como vocês viram, foi gravado quinta-feira passada. Quinta ou quarta, é que não, eu, eu, os meninos tava cantando, eu tenho que fazer isso, tirar o som e depois pôr a voz, entendeu? Eu não gosto de fazer isso, porque eu não gosto de fazer isso, porque eu gosto do vídeo já terminado e já mandar pra vocês em sequência, pra vocês ficarem assim, acompanhando certinho. Mas não teve jeito, enfim, hoje é segunda-feira, mas já são dez e dez, tá? Eu tenho que levar umas coisinha ali no restaurante, mas eu mandei uma mensagem pra Cris, ela não retornou. Sexto, ela falou que era pra levar. Mas às vezes não deu movimento no sábado, ela muda de ideia, então eu tô confirmando. Mas é isso, viu, gente? Então, eu quero agradecer a todos que chegou até aqui, não esquece não do like, muita paz e gratidão a todos e até o próximo vídeo. E muito obrigada por tudo, viu, gente?